E aí pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente chegou o grande dia do vídeo de periodização, de eu explicar melhor como é que funciona, de eu entregar todo de bandeja aí pra vocês, um modelo aí de tabela e como vocês podem trabalhar em cima dela, pode ajudar aí principalmente novos coaches ou pessoal aí que tá meio com dúvida de como montar uma periodização em crossfit. Vou pedir desculpa por duas coisas, a primeira eu tô meio gripado, meio resfriado, então pode sair aí umas tossidas, um espirro aí, mas como eu tenho esse compromisso aí com vocês de entregar esse vídeo, então vou gravar assim mesmo. Segundo ponto, se você é um inscrito aí regular, se você tem acompanhado os vídeos procurando dicas de crossfit, de melhorar sua performance em treino, talvez esse vídeo não seja muito pra você, ele é mais direcionado aí a outros treinadores ou pessoas que montam treino, mas eu convido você a matar sua dúvida ou de repente se você tem curiosidade de como funciona essa história de periodização e tal, então convido você a assistir aí, mas talvez fique um vídeo mais técnico, então qualquer coisa aí, qualquer dúvida, comentem, bota aí nos comentários aí embaixo que eu tiro as dúvidas de vocês e tal, qualquer coisa que aparecer. Última coisa, eu tô tentando um formato, tem uma camerazinha aqui 360, então talvez saia uma coisa diferente aí no vídeo de hoje, eu tô olhando pra esta câmera aqui, então talvez o vídeo saia dessa câmera aqui, então essa introdução aí eu deixo só a... não sei como é que vai ser, na verdade. Bom, a gente vê como é que vai funcionar. Bom, caso não funcione o esquema que eu tô pensando, de algum jeito vai chegar aí pra vocês, de um jeito que vocês vão conseguir visualizar tudo. Minha sugestão é, independente de como for, baixa essa tabela, vai tá no link aí da descrição, aí embaixo, baixa essa tabela e deixa o vídeo rolando aí, tenta me acompanhar pela tabela, talvez fique mais claro aí de vocês acompanharem ou de vocês entenderem o que que tá nessas planilhas aí. Bom, então, pra começar, pessoal, seguinte, eu vou pela minha anamnese, tá? Lembrando, essa tabela aí, eu falei no outro vídeo de periodização, é exatamente a periodização que eu usei e que dela a gente conseguiu ganhar o primeiro lugar no Monsters, no primeiro Monsters que teve em São Paulo, então, é uma tabela aí, é uma periodização que funcionou, a gente pode pensar, sim, que ela realmente funcionou, ela foi efetiva, então, tô entregando tudo isso daí pra vocês, tá? Então, antes de eu entrar na tabela, eu tenho uma anamnese aqui, assim, do meu perfil, de quem era nosso aluno, ou quem era nosso objeto aí, o pessoal que treinou, baseado nessa periodização, tá? Então, eu tinha uma média aí do pessoal de 27 anos de idade, com um ano e meio a dois em média de crossfit, né? É, lógico, o foco tava neles, mas todos os alunos do boxe participaram dessa periodização, porque foi a periodização que eu usei pro boxe todo, né? Todo mundo acabou participando dela, tá? Então, ó, eu fiz aqui, um ano e meio a dois de treino de crossfit e não são atletas. Ah, mas você acabou de falar que eles competiram Monsters. Sim, eles competiram Monsters, mas eu pus aqui não atleta por quê? Porque, na sua grande maioria, ou na sua grande maioria não, na sua quase totalidade, todo mundo que foi aqui da Pinheiros nessa competição, a gente teve, acho que, sete equipes, sete ou oito equipes, foi a vez que a gente mais foi, mais gente foi pra mesma competição, eles não eram atletas profissionais, ou eles não viviam disso, eles tinham outras, tem a sua profissão, então, eles vêm aqui e treinavam, mas, às vezes, depois do trabalho, ou antes do trabalho, então, é... que é o nosso grande público, né? Nossos, assim, é difícil a gente ter atletas dedicados ao crossfit 100%, né? Então, a gente tem alguns boxes, pelo menos eu tô falando da realidade que eu conheço de São Paulo, que são boxes mais competitivos e que realmente tem equipe de competição e tudo mais, mas não é a realidade aqui da Crossfit Pinheiros, né? Então, a gente tem grande parte das pessoas que competem, mas elas não são atletas dedicados ao esporte, né? Elas têm outra, uma outra vida fora daqui, podia dizer assim, tá? Das capacidades físicas gerais, a gente tem, eu uso, né? A gente tem na Crossfit lá, você faz level 1, na Crossfit usa as 10 capacidades físicas. Eu penso um pouquinho diferente, é... por quê? Eu tô mais pensando em literatura do que eu tenho de base pra minha periodização, então, eu não penso como aquelas 10 capacidades físicas da Crossfit, mas eu penso em duas divisões aqui. Capacidades físicas mais gerais, e aí eu tô pensando em capacidades coordenativas, mais voltadas pros exercícios ginásticos, força, aí é uma força mais geral, talvez, né? Na capacidade de física geral, mais força de estabilização, então uma força mais estática. Capacidade física de flexibilidade, que aí eu vou entender mais como mobilidade, amplitude articular, amplitude de movimento, resistência aeróbia, aí é muito óbvio, e potência como geral, tá? E como capacidade específica, uma força dinâmica, a resistência anaeróbia, agilidade de coordenação, tá? Essas coisas que são mais pontuais pros treinos. Aí uma coisa que eu considero muito importante é a gente definir qual a demanda energética, né? Independente de se fosse o Crossfit ou qual esporte que for, porque isso aqui é o que demanda como é que você vai planejar o treino do dia a dia, ou as sessões de treino, né? Então, qual é a ênfase daquela sessão de treino? Então, demandas energéticas, todas. Então, tá aqui, todas. Anaeróbia lática, anaeróbia lática e aeróbia. Mas a predominância do esporte, né? É a anaeróbia lática, né? Então, via glicolítica lá, né? Então, essa é a predominância principal do Crossfit, tá? Aí eu tenho aqui uma parte que é testes e avaliações, como é que eu vou testar o meu aluno. Então, através de RMs e os benchmarks. Então, eu vou usar o benchmark como teste e RM. E os objetivos, o objetivo dessa periodização era uma competição entre os que eram Monsters, tá? Então, esse é o geralzão aí da planilha, certo? Os objetivos. Então, vamos lá. Entrando na minha planilha, eu vou aqui primeiro. Eu tô dividindo a planilha em um macrociclo. Então, é esta primeira planilha aqui, que é um macrociclo que ele tá pensado de dezembro até março. A competição do Monsters foi em fevereiro, né? Eu acho que, se não me engano, pelo que eu lembro, era um pouquinho antes do carnaval e tal. Então, é... Então, foi até mais ou menos, acho que na terceira semana, pelo que eu me lembre, tá? E aí, já explico exatamente tudo. Mas... Então, era uma periodização que eu pensei num macrociclo de quatro meses, tá? Então, dentro desse macrociclo, eu trabalhei com três ou com quatro, desculpa, mesociclos, tá? Um mesociclo introdutório, um mesociclo desenvolvimento 1, um mesociclo de desenvolvimento 2, que foi o meu período competitivo, e o estabilizador, né? Então, o que... Aí, pensando em março, como a recuperação pós-campeonato. É... Novamente, pessoal, isso aqui é o que eu usei como... Como terminologia, né? Tem gente que pode mudar, pode usar introdutório desenvolvimento 1, competitivo, é... Estabilizador, regenerativo... É... Isso é nome, né? Isso aí vai de cada um. O que você entender que você deve chamar, tá? É... A segunda linha ali, é... Então, voltando aqui, desculpa, são dezesseis microciclos. Então, eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro... Dezesseis semanas, tá? E aí, eu tenho alguma... Alguma característica aqui, que eu pus aqui, ó... É... Que é... Esse Czinho em laranja é o meu controle. Então, seria uma semana de testes, né? É... Esse aqui... Eu acho que eu até pus aqui pra frente, ó... Tá aqui, rapidinho. Só voltar aqui... Então, é... Eu dividi os estímulos, né? E aí, de novo, não fui eu. Na verdade, eu... Eu utilizei essa terminologia. É... Mas eu devia ter posto nessa planilha... Tá aqui, mas, ó... É... Tá aqui, ó... É... Cargas... Ordinária... Então, eu pensei aí... Entre 60% e 70%. É... Carga de choque, entre 80% e 100%. Carga estabilizadora, entre 40% e 60% e carga regenerativa, entre 10% e 20%, tá? Então, é... Isso... É o que eu tô pensando para os microciclos aqui. Então, pra semanas de treino. É... Esse último aqui, microciclo realizado, é... Meio... Pra você só controlar, pra saber se... Ah... Botou... Então, não tem muita coisa. Então, aqui... É... Variação metodológica... É... Eu pus pequeno, média, grande, média... Pelas variações de método que eu vou utilizar. E aí... Tem aquela relação lá, de volume e intensidade. Então... Na... No meu primeiro... É... Mesociclo, que é o introdutório... É... A gente pode ver aqui, ó... Eu deixei tanto volume e intensidade como... Médio. No desenvolvimento 1, eu pus o volume médio e a intensidade já subiu, tá? No desenvolvimento 2, tanto o volume quanto a intensidade já são... Grandes. Tá? E aí, no último mês lá, que é um mês de estabilização, de recuperação... O volume diminui bastante, a intensidade também cai... Mas, como a gente tá falando em crossfit, que é... Né... Pensar naquela definição lá, de movimentos funcionais constantemente variados... Executados em alta intensidade... Eu nunca vou ter uma intensidade de treino baixa, tá? É... E aí, também, é minha opinião, né? Então... Até porque... É... O aluno que paga, ele tá acostumado em ter uma intensidade mais alta, né? A gente não vai treinar em baixa intensidade... Nisso, eu acho que a gente descaracterizaria muito o crossfit, tá? É... E aí, aquelas capacidades físicas que eu falei... Eu não uso as 10 capacidades físicas do... Que o crossfit passa lá no level 1, na apostila do level 1... Eu uso essas capacidades físicas aqui... É... Não vou entrar em detalhes entre cada uma delas... Porque é como eu... Eu... Eu adotei isso daí... Da literatura, né? É... Se você quiser mais detalhes lá... Eu já falei disso... É do treinamento ideal... É... Do... 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 Do Weineck, né? Tá? Então... É... Procura aí... O nome do livro é esse... Treinamento ideal... Tá? Então, aqui... Qual que é a importância agora, né? É... Eu falei lá... Dos microciclos... Aí, aqui... Eu tenho as sessões de treino... Então, foram 83 sessões de treino... As sessões de treino... Eu tô contando os treinos que foram realizados... De segunda a sexta... É... Não tô contando o sábado... Porque a gente tem uma grande minoria dos alunos que vem de sábado... É... E sábado é um treino que normalmente é em duplas ou em trios... Que serviriam treino mais pra gente treinar... Ou... Pros... Pros alunos treinarem... É... A parte mais... De transição de um... De um exercício pro outro... Ou transição de... De... É... Um integrante da equipe pra outro e tal... Não que não... Não tenha intensidade... Não que... Coisa... Mas... É... Eu tô contando... Cinco sessões de treino na semana... Tá? É... É... E aí a gente tem uma variação de minutos totais, né? A gente tem... Teve um total de... É... Quatrocentos e noventa e oito minutos nesses quatro meses... Com uma média de... É... Dozentos e quarenta e cinco minutos por mês... É... É... Aí aqui tá discriminado... Os minutos... Que a gente... É... Que a gente trabalhou todo mês... Por que essa variação? Por que? Tem feriado, né? Então aqui... O primeiro mês era dezembro... A gente tinha feriados... É... Teve ter feriado natal... Ano novo... Ano novo aqui também... Em janeiro... Janeiro em São Paulo... A gente tem... É... O aniversário da cidade de São Paulo... Que também é feriado... Então... Diminui um pouquinho mais... É... Fevereiro... Apesar de ter o carnaval... Como a gente acaba abrindo... Pelo menos um dia... O... A gente faz um horário reduzido... Mas a gente... Acaba abrindo... A gente não fecha totalmente... Então... É... Os minutos continuam um pouquinho mais altos... E aí... Março que não... Não teve feriado ali... Então... O... O tempo é maior... Tá? E aí... Qual que é a importância? O tempo... Total de atividade... E aí eu tenho um percentuais... Para cada uma das capacidades físicas... Então, por exemplo... A capacidade coordenativa... Nesse primeiro mesociclo... Eu entendi que... O... O... Muito importante... Como ela era muito importante... Aqui ó... Três asteriscos... Ela... Precisava de 30 minutos... Ou... Precisava de 30 minutos... Não... Precisava de 30%... De todo esse tempo total aqui... Eu ia ficar... E aí... Ficava um total de... 360 minutos... Tá? É... Residência aeróbia... Ela era importante... Então... Ela tinha um total de... 15%... Que dava... Que deu 180 minutos... Tá? Então... Mais ou menos para entender... Então... Só para a gente passar aqui ó... Por exemplo... Ah... Residência... Anaeróbia... Potência... Não tem nada... Por quê? Não é que... Não era... Nem importante... É porque não era o foco... Desse... Desse mesociclo... Se a gente pegar aqui ó... Esse... O primeiro... Desenvolvimento 1... Eu... Trabalhei... De tudo um pouquinho... Mas por exemplo... Força estática... Que era muito importante... Na... Na... Na parte de desenvolvimento... No primeiro mesociclo... Ele vira pouco importante... Então eu posso ter só 5% do tempo nisso... Tá? É... Então... Isso aqui é a minha divisão de tempo... Por atividade... Ou por... Por capacidade física... Ou quanto tempo eu vou gastar... Ou quanto tempo eu vou utilizar... Do tempo total... Para cada uma dessas coisas... Certo? Então vamos lá... Vamos fechar um pouquinho mais... Então... Saindo aqui do mesociclo... E a gente vai entrar no... Ou... Desculpa... Saindo do macrociclo... Indo para o mesociclo... A gente vai entrar aqui... Para o período... Para o... Para o mesociclo introdutório... Tá? Então... É... Essas informações... Que estão aqui em cima... São as informações... Que já estavam... Aqui, né? Confere... Apareção meteorológica pequena... Intensidade... Mediana... É... Volume mediano... E tal... Tá? Só para a gente voltar aqui... Aqui... Eu tenho os tempos totais... Que são os mesmos daqui... Né? Se você checar lá... Vai conferir... E nesse daqui... O que que eu fiz? Eu dividi nas semanas de treino... Tá? Então... É... Se a primeira semana de treino aqui... Era... Era de controle... De teste... Então... É... E aí... Depois eu tenho... Três cargas... É... Estabilizadoras... Né? Que estão aqui... Então... Eu vou trabalhar... Dentro desses percentuais... Que eu falei... Se eu... Se eu tenho... É... Carga... É... Ordinária... Ou estabilizadora... Então... Tá nesse... Tá dentro desse percentual... De intensidade... Que eu vou trabalhar... Tá? E aqui... O que é o mais importante... É a divisão do tempo... Como... Como a gente fez lá... Né? Então... Os três asteriscos aqui... É... Da outra tabela... Então... Era muito importante... Então... Quarenta por cento do tempo... Total do mês... Que eu tenho... Pra essa capacidade física... Eu vou dividir mais um pouquinho... Então... Nesta semana aqui... Desse total de tempo... Eu vou gastar... Cento e quarenta e quatro minutos... Nesta capacidade física... Né? É... Então... Resistência aeróbia... Era... Não... Não... Não tinha tanta importância... Uma importância menor... Eu vou gastar... Vinte por cento do tempo... Então... Eu vou ter... Trinta e seis minutos... Nesta semana aqui... Tá? Então... Aqui... Eu tô dividindo... Mais ainda... Durante as semanas... Por quê? Cada semana... Lembra que... Eu falei lá... Era um microciclo... Então... Aqui... Eu já começo a ter... Uma noção melhor... De quanto tempo... Eu vou gastar... Para cada coisa... Na hora que eu for montar... A semana de treino... Ou as sessões de treino... No microciclo... Eu sei exatamente... Quanto tempo... Eu preciso dar... De cada estímulo... Né? Então... Por exemplo... É... Se eu tenho lá... Força estática... Eu tenho... Todo esse tempão... Então... Eu posso pôr... Um aquecimento... É... A semana inteira... Todo dia... No aquecimento... Vai ter alguma forma... De isometria... Seja ela... De prancha... Seja de isometria... De pull-up... É... Isometria... De agachamento... Seja o que for... É uma força estática... Tá? É... Ou então... Um alongamento... Eu sei que eu preciso ter... Vinte e sete minutos... Na semana... De... De alongamento... De mobilidade... Então... Eu faço um aquecimento... Com rolinho... Ou... Um... Pós treino... Um pós... O odd lá... É... Vai ter uma bolinha... Mobilidade... Então... Isso aqui é importante... Para a gente saber... Como... Quando a gente for montar... A sessão de treino... Quanto tempo a gente vai gastar em cada coisa... Tá? É... Eu pus aqui mais uns detalhes também... Que eu não falei antes... Então... Por exemplo... Capacidade coordenativa... Os... Métodos e meios que eu vou... Que eu vou usar... Exercício sobre carga corporal... Tá? Então... Métodos e meios das resistências... Da resistência aeróbia... Um match com mais longo... Acima de 12 minutos... É... Força dinâmica... Então... Um método... Que que eu vou fazer... Um match com... Exercício sobre carga externa... Então... Vou usar e abusar de peso... É... Força estática... Core... Prancha... É... Lógico que isso aqui... Essa... Os meios e métodos... Quem vai definir são vocês... Né? Você que... É... Isso aqui é só uma referência... Pra você entender como é que vai funcionar... Vamos mudar um pouquinho... Vamos pensar num... Ó... Deixei aqui como exemplo também... Um desenvolvimento 2... Então... Voltando aqui... Ó... Então a gente... Saiu do período mais básico... A gente entrou num período específico... Tá? E aí a gente tem... Volume e intensidade grande... Então... Que foi... Também o nosso período competitivo aqui no... No... Que a gente entrou na competição... Mas o esquema é o mesmo lá... Eu tenho o tempo total da atividade... E aí dividido nas semanas... O quanto tempo eu vou... Eu fiquei com cada uma dessas... Dessas atividades... Tá? Basicamente não muda muito... Mudou a proporção... Ou o percentual de cada coisa... Mas... É basicamente o mesmo... É... A mesma forma de... De montar... Então... É... Então... Volume grande... Intensidade grande... Então mais tempo... Então eu vou gostando... Fui distribuindo isso... Durante o tempo... Tá? E aí a mesma coisa... A gente pode entender o transitório... O transitório... É... Se lá naquele introdutório... É... Eu não tinha colocado os testes aqui... Eu botei aqui no transitório... Pra gente entender melhor... Tá? Então... É... Nessa semana aqui... Lá na... Aqui na CrossFit Pênis... Eu uso... Como uma semana de testes... Então é uma semana que... Que a gente acaba fazendo 3 a 4 vezes no ano... Então... Como é que funciona essa semana aqui? É uma semana que eu tenho... É... Esse padrão aqui... Quer ver? Eu vou até colocar aqui... Ó... Pra vocês... Que eu tenho mais ou menos esse padrão... A ordem pode mudar um pouco... Mas eu tenho basicamente isso... Né? Então... É... É... Segunda-feira... Testes de 1 minuto... Esse... Esse teste... Eu tenho uma série de exercícios aí... Double Under... É... Pull Up... Box Jump... Burpee... É... Eu tenho 6 exercícios aí... Que os alunos não se executam durante 1 minuto máximo de repetição... Tá? É... Então... Aí depois... Terça-feira... Teste 1 RM de LPO... Então... É um dia que os alunos vêm pra fazer 1 RM de snatch... 1 RM de clean and jerk... Né? É... Na quarta... 1 milha de corrida... 2k de remo... A quinta... Crossfit total... Pra quem não conhece... Crossfit total... É 1 RM de... Back Squat... 1 RM de shoulder press... 1 RM de deadlift... Soma carga total... Na sexta-feira... Uma garota... Uma grão... Um benchmark... Menina... E no sábado... Um Hero Watch... Por exemplo... Isso é uma semana de testes... Que a gente tem aqui... Então... É... Por que? Eu uso isso aqui como um controle... Então... A gente sabe... Se aumentou o número de repetições dos exercícios... Melhorou... Aumentou o RM... Melhorou... Diminuiu o tempo de corrida... Diminuiu o tempo de remo... Melhorou... Então... A gente usa isso como parâmetro... É... Por que? Às vezes... O treino inteiro... Ele tá... Todo focado em percentual de carga técnica... Por exemplo... Então... É... Ele ter... Ter isso aqui... É... Atualizado... Ou ter... Ter um teste... Frequente... Ou... É... De tempos em tempos... A gente testar... É importante... Nesse sentido... Da gente poder... É... Medir... O quanto o aluno tá melhorando... Até pro aluno também... Sentir que o treino tá funcionando... Tá... É... É... Eu acho que é isso... Pessoal... Será que eu falei de tudo? Basicamente... Era isso... É... Microciclo... É... A gente pode até... Fazer um exercício aqui... É... Eu apaguei os microciclos... Pessoal... Porque eu acho que ia ser... Dá muito de mão beijada... Isso aí... A ideia é ser uma amostra grátis... Essa... Essa... Planilha aí... É... É... Então assim... Microciclo... Né... A semana de treino... Os treinos da semana... É... Eu acho que com tudo isso aí... Que eu já passei pra vocês... Fica de mão beijada... Né... De como... Muito facinho... De como você vai montar... Então... Mas vamos lá... Vamos brincar... De... De... De fazer uma semana de treino... Então por exemplo... Vamos pegar... Não vamos fazer a semana inteira... Mas... Só pra vocês terem uma ideia... Como funciona... É... Imagina... Seja essa segunda semana aqui... Do mês de fevereiro... Tá... É... Que era uma carga... Mais ordinária... Então... Se a gente pegar lá... Carga ordinária... De 60... 60... 80%... Tá... De... De força... É... Então uma... Semana... Vou pôr aqui... Ordinária... Uma carga ó... Então... Ó... 60... 80%... Isso aqui é só uma referência... Só pra gente não se perder... Enquanto estiver montando... Tá... Então... Não vou dar um estímulo muito forte... Um estímulo... Forte... Mas não pro máximo... É... Mas eu tô falando aí de... É... É... De alguma... De uma intensidade... Grande... Tá... É... Opa... Deixa eu voltar aqui... Então... Nessa semana... Eu tenho pra... Pra capacidade coordenativa... 94 minutos... Tenho pra resistência aeróbia... 80 minutos... Ou... Desculpa... Pra resistência anaeróbia... 80 minutos... Tenho pra resistência aeróbia... 6 minutos... Tenho pra força dinâmica... 75 minutos... Tenho pra potência... É... 13 minutos... E tenho pra flexibilidade... 10 minutos... Quando a gente tá falando de crossfit... Pessoal... É... As coisas... Às vezes a gente... Consegue misturar... Né... Por exemplo... Força dinâmica... E força anaeróbia... Isso pode tá dentro do WOD... Ou dentro do Metcol... Né... Enquanto potência... De repente... Pra essa semana... Eu poderia... É... Deixar como LPO... Então é isso aí pessoal... Acho que... É... Eu já falei demais... Já temos aí... Muito tempo... Então... Eu falei que ia montar... Com vocês... A semana de treino... Mas eu não vou montar não... Eu acho que eu vou deixar vocês se virando aí... Se vocês tiverem muita dúvida de como montar... Comenta... Põe aí nos comentários... Sabe... Né... Que aí eu... Eu... De repente eu faço um outro vídeo... Só pra montar uma semana de treino com vocês... Mas... Basicamente o que eu queria nesse vídeo... Era apresentar... Essa minha... Essa minha periodização... Como é que eu fiz... Como é que eu montei... É... Lembrando que essa periodização foi que eu usei... Pro Monsters de 2016... É... Não é a periodização que eu uso hoje em dia... Ela é um pouquinho diferente... Mas... É uma boa base aí... Pra vocês... Criarem... É... As periodizações de vocês... Tá bom pessoal... Então... Eu vou ficando por aqui... É... Por hoje é só... E... Até a próxima... Por aqui... Ou...